Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Regina, a professora do componente curricular história. Olha só, hoje a nossa aula vai ser para o sexto ao nono anos, ok? Então eu quero que vocês prestem bem atenção que o nosso assunto hoje vai ser bem legal, certo? Olha só, não sei se vocês lembram, né? Mas vamos ver se vocês vão aí adivinhar em casa, certo? Olha só, dia 20 de novembro, o que é que comemoramos no Brasil? Lembraram? Dia 20 de novembro, iremos comemorar o dia de que? De que, pessoal? Da consciência negra, não é verdade? Então, a nossa aula de hoje, vamos falar acerca da consciência negra. E aí vamos ao slide, certo, pessoal? Vamos lá. Olha só, antes de tudo, eu gostaria de dizer a vocês que durante o império, muitos foram os nomes que lutaram em favor de quem? Em favor dos negros, certo? Então, existem nomes que foram, vamos dizer, esquecidos da história e que muitas das vezes você não conhece. E hoje eu vou apresentar para você nomes de negros que de fato fizeram história, tá bom? Então vamos lá. O dia da consciência negra é comemorado em 20 de novembro, em todo o território nacional. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares. Quem era, pessoal? Zumbi dos Palmares? Líder de quê? Do Quilombo de Palmares. A importância da data está no reconhecimento dos descendentes africanos na Constituição e na construção da sociedade brasileira, certo? Mas por que surgiu essa data, esse dia, né? E aí a gente vai falar acerca de quê? Da lei 10.639 barra 2003, que o que é que essa lei determina? Essa lei, ela determina a inclusão dessa temática, pessoal, desse tema, história e cultura afro-brasileira, aonde? No currículo escolar, certo? No artigo 79B, o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o dia nacional da consciência negra. Mas só com a lei 12.519 de 10 de novembro de 2011, que essa data foi o quê? Oficializada, certo? Vamos aprender aí acerca da consciência negra. Hoje, como eu falei anteriormente, hoje vamos conhecer alguns heróis negros da história, que talvez você não conheça, porque eles estão meio que apagados, né, da história, mas vamos se ligar aí. Vamos lá. Olha, o primeiro e preferido meu, da professora Regina, é Luiz Gama. A história dele é belíssima, né? Vamos, eu vou tentar resumir, pessoal, certo? Nascido livre em 1830, filho de mãe livre e de pai português, aos 10 anos de idade, foi vendido como escravo pelo seu próprio pai para pagar dívida de jogo, pessoal. Você já pensou? Ele foi vendido pelo próprio pai português dele para pagar uma dívida de jogo. Olha só. E aos 17 anos, ele foi vendido novamente e dessa vez foi mandado para uma fazenda no interior de São Paulo. Isso é a história de Luiz Gama. Foi lá que ele conheceu o estudante Antônio Rodrigues, que passou a ensiná-lo diversas matérias. Olha só o que aconteceu. Então, ele sendo alfabetizado, se tornou um grande leitor, né? Ele começou a sentir gosto pela leitura e começou a ler. E em razão disso, ele descobre que tinha sido vendido de forma ilegal. Veja como conhecimento gera conhecimento, veja como é bom a gente ter conhecimento. Quando ele começa a ler, ele descobre por si mesmo que foi vendido ilegalmente, pelo próprio pai. Então, ele consegue fugir para São Paulo, onde entrou na justiça exigindo sua liberdade. E aí, o que acontece? Ele consegue essa liberdade. Certo? Através de quê? Através de leitura, através do estudo. Certo? E muitas das vezes a gente não quer estudar, não é isso? É por isso que eu sempre chamo vocês para estudar, para conhecer, porque o conhecimento é muito maravilhoso. E então, ele tenta cursar direito no Largo São Francisco. Mas a elite escravocrata, que naquela época tinha ainda preconceito, né? E como tinha da época, não deixava progredir. Portanto, ele se tornou um autodidata, estudando direito por sua própria conta, né? Assim, ele se tornou um rábula, que significa, pessoal, um advogado sem diploma. Quer dizer, ele entendia de leis, mas ele não tinha diploma, né? Porque ele foi impedido na época, pelo preconceito. E assim, conseguiu libertar, olha só, ele conseguiu libertar mais de 500 escravos nos tribunais. Ganhando a fama como advogado, escritor, jornalista e atuou como um grande militante na causa abolicionista, que naquela época era muito escravidão, certo? E ele ficou bem famoso. E então, como jornalista, foi dono de um jornal. O Radical Paulistano, o nome do jornal dele. Que atuava muito na causa negra, onde tinha como colega o grande jurista e político, Rui Barbosa, né? Rui Barbosa. Em 1882, ele faleceu de diabetes e causou grande comoção em todos os paulistanos, porque os paulistanos admiravam muito ele, né? Pelo esforço. E aí, vamos agora falar de um segundo negro, que também, muitas das vezes, é desconhecido da história e que eu quero, aluno, que você conheça ele, tá bom? A gente pode fazer essa homenagem, sim, porque foram homens que fizeram história, né? Foram negros que fizeram história. Filho de um escrava com um padre. Ele era filho de um escrava com um padre. Inicialmente, foi educado pelo próprio pai, até que foi levado a São Paulo e Rio de Janeiro, onde ele se torna, se formou, desculpa, no colégio central. E, posteriormente, se formou em engenharia, se tornando também um professor, certo? Então, olha só, isso foi Teodoro Sampaio, mas vamos dar só continuidade. Em 1878, após ele se formar, ele volta para a Bahia, para rever a sua mãe e seus irmãos, e juntou dinheiro para comprar diversas cartas de alforria. Olha só, que coisa linda, certo? Então, este Teodoro, ele compra diversas cartas de alforria, conseguindo libertar vários escravos, inclusive sua mãe e seus irmãos, que também eram escravos. Isso em 1879, né? Vale homenageá-lo, sim. Quando Dom Pedro II montou a comissão hidráulica, o que é que acontece? Teodoro Sampaio foi chamado e não era somente o único brasileiro na comissão, que era majoritariamente formada por norte-americanos, como também era o único negro, pessoal. Vamos seguindo, certo? Eu estou lendo assim o slide, porque eu fiz um resumo, para que vocês viessem conhecer um pouco da história de cada negro, em São Paulo, ele ainda foi nomeado engenheiro, isso Teodoro, chefe da comissão cantareira, e posteriormente se tornou diretor engenheiro, chefe de saneamento do estado de São Paulo. Ele se junta com outros grandes engenheiros e forma a Escola Politécnica de São Paulo, que hoje pertence à USP, a Universidade de São Paulo, e funda também o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Olha que coisa linda, pessoal. Enfrentando a sociedade da época, era negro, o racismo era pior do que hoje, e aí vale a pena a gente homenagear este negro também. Vamos lá. Assim, ele se tornou o quê? Um dos pioneiros no estudo dos rios do Brasil. Olha só. E também na relação entre a língua tupi e a geografia brasileira. Além disso, foi um dos primeiros a afirmar que a atuação dos bandeirantes foram fundamentais para a formação do Brasil. E aí, ele se torna conhecido em todo o Brasil, em dois municípios. Um no interior da Bahia e um no interior de São Paulo. Foram rebatizados em seu nome. Vamos seguindo? E aí, vamos falar agora também de um negro que fez história. Porque na consciência negra sempre falamos muito na questão de zumbi dos palmares, né? Mas tiveram negros, sim, que fizeram histórias e devem ser, sim, homenageados. Certo? Então, Francisco de Paula Brito. Olha só ele aqui, ó. A intelectualidade negra foi fundamental para que a abolição se tornasse possível. E um deles foi o comerciante, livreiro e editor Francisco de Paula Brito. Gravem aí esse nome. Francisco de Paula Brito. Ele foi quem? Ele foi considerado por muitos o pai da literatura brasileira, pessoal. E ficou famoso por lançar na sua editora diversos novos autores. Inclusive, autores negros que tinham as obras recusadas. Certo? Olha a discriminação aqui, o racismo, né? Por seus concorrentes. Ficou conhecido também por ter o primeiro emprego ao então adolescente. Olha quem foi? Machado de Assis. Que era filho de mãe negra e pai português. E começou a sua carreira como revisor tipográfico naquela editora. Aqui era o jornal da época, o mulato aqui, ó. Esse jornal aqui escrito, o mulato, o homem de cor. Certo? Então, segundo o historiador Rodrigo Godói, Paulo Brito se tornou um dos maiores empresários do Brasil, trabalhando com maquinário importado, né? E lançando jornais engajados na causa negra, como o periódico, o mulato ou o homem de cor. É esse jornal aqui, pessoal. Bem interessante, né? As diversas mudanças na sociedade fez com que seus negócios decaíssem, né? Diminuindo suas publicações. Aí ele falece em 1861, no Rio de Janeiro. Vamos falar de outra aqui, resumidamente também, que fez história também no Brasil. Era negro Ernesto Carneiro Ribeiro. Olha quanto nome que talvez vocês nunca ouviram, né? Bem, nas minhas aulas sempre eu dou acerca desses negros, porque eu sou professora de história, né? E todo conhecimento que eu tenho, ou pouco conhecimento que eu tenho, eu tento passar para vocês, estudantes. Certo? Ele era um polimata, ou seja, tinha conhecimento em várias áreas. Assim como Santos Dumont, Isaac Newton, entre outros. Ele nasceu no município de Itaparica, na Bahia, e se mudou para Salvador em 1839, onde estudou Humanidade e se formou em Medicina. Se formou em 1864 e conseguiu o título de quê? De Barão Vila Boas, não, Vila Novas, desculpa. Devido às suas pesquisas em Biomedicina. Com a Fundação da República, ele foi convidado pelo então governador da época, Manoel Vitorino, para organizar e formar o plano educacional do Estado. O feito mais ousado de Ernesto foi a revisão do Código Civil, escrito por Clóvis Bevilacqua. Em apenas quatro dias, essa revisão causou intrigas e discussões com seu ex-aluno jurista, Rui Barbosa. Houve essa confusão. Além de Rui Barbosa, ele teve entre os seus ex-alunos escritores, como Euclides da Cunha e o político Rodrigo Lima. E aí, vamos falar sobre outro negro, André Rebouças, um negro também que fez história no nosso Brasil. Ele, com a influência de seu pai e a formação de engenheiro, logo ele se tornou conhecido no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, até por resolver um abastecimento de água e fazer um estudo sobre novas formas de exploração dos mananciais. Além disso, ele serviu no Exército como engenheiro militar na Guerra do Paraguai, onde ele desenvolveu o Torpedo. Apesar de sua obra como engenheiro, ficou mais conhecido por sua luta em favor da abolição. Certo? Era abolicionista também. Ele fundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, ao lado de Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, nomes que fazem história. Ele também participou da Confederação Abolicionista e redigiu os estatutos da Associação Central Emancipadora. Ele foi também contra o golpe republicano de 1891 e, por isso, partiu para exílio em Portugal, junto com a família real. E, em 1892, ele foi convidado pelo Império Português para trabalhar em Luanda, a capital angolana, junto com o Império. São histórias bem marcantes, pessoal. Ficou apenas 15 meses em Luanda, com o Império Português, e depois se mudou para Funchal, cidade portuguesa na Ilha da Madeira, lá em Portugal, onde faleceu em 1898, certo? Então, pessoal, vejam só. Essa foi uma pequena biografia e demonstração de alguns personagens negros da história brasileira, que servem de exemplo para quem, pessoal? Para os jovens e crianças, certo? E aí, gente, chegamos ao final da nossa aula, né? Conhecemos negros que fizeram parte da nossa história, né? Negros abolicionistas, não é verdade? Negros que, de fato, lutaram contra a escravidão, não é? Então, tem uma atividade aí para vocês, certo? Para os alunos do Castro Alves, sexto, sétimo, oitavo e nono. Presta atenção. Vocês vão fazer a atividade no Google Classroom, né? Na nossa sala de aula virtual, ok? E para os outros alunos das outras escolas que estão me assistindo agora, olha só, atividade. Olha o que você vai fazer. Escolha um dos heróis negros apresentados nesta aula e fale com suas palavras o que mais te chamou a atenção nele, no caso, em um desses heróis negros, certo? E aí você vai falar, né? Você vai falar pelo menos umas oito linhas ou cinco linhas, tá certo? Para você que não é da Escola Castro Alves, certo? Pode enviar a atividade para o meu e-mail. regina.celia2011.com Ok? E aí está as referências da aula, né? Pode pesquisar aí no Google, né? No nosso pesquisador, né? E chegamos ao final de mais uma aula. Quero dizer que vocês não estão de férias, né? Vocês estão estudando e vamos estudar. Vamos adquirir conhecimento a cada dia, tá bom? Fiquem todos com Deus e até um outro dia.